E a sexta-feira, semana com o TUC, secretário-estado das Florestas, a Mútica Unesco, continua a realizar o workshop nacional para a nomeção do Parque Nacional Nino Cone Santana no dar sítio designado o Sinesco Planeamento para a Preservação e o Município do TEN. O objetivo é o workshop, a oportunidade da equipe técnico CIRA, a presente relatório no documento que inclui o mapamento do Parque Nacional Nino Cone Santana para a representante da Organização Mundial Unesco. O objetivo é o objetivo é o objetivo do Parque Nacional Nino Cone Santana e o Município do TEN. O objetivo é o objetivo de levantar o Estatuto do Parque Nacional Nino Cone Santana e a Organização Mundial Unesco. O objetivo é o objetivo do Parque Nacional Nino Cone Santana e o Município do TEN. O objetivo é o objetivo do Parque Nacional Nino Cone Santana e o Município do TEN. O objetivo é o objetivo do Parque Nacional Nino Cone Santana e o Município do Parque Nacional Nino Cone Santana e o Município do TEN. O objetivo é o objetivo do Parque Nacional Nino Cone Santana e o Município do TEN. O objetivo é o objetivo do Parque Nacional Nino Cone Santana e o Município do TEN. O objetivo é o objetivo do Parque Nacional Nino Cone Santana e o Município do TEN. O objetivo é o objetivo do Parque Nacional Nino Cone Santana e o Município do TEN. O objetivo é o objetivo do Parque Nacional Nino Cone Santana e o Município do TEN. O objetivo é o objetivo do Parque Nacional Nino Cone Santana e o Município do TEN. O Parque Nacional Nino Cone Santana e o Município do Parque Nacional Nino Cone Santana e o Município do TEN. O objetivo é o objetivo do Parque Nacional Nino Cone Santana e o Município do TEN. O objetivo é o objetivo do TEN.